O pessoal estava meio cético com essas notícias sobre vazamentos em tanques de combustível, que pode ser a gasolina contaminada, e eu até nem acreditava muito nisso, achei que fosse fantasia e tal, mas é muita coincidência. Eu tive um vazamento em um avião que estava voando essa semana, vazou em todos os drenos de combustível, na vagem são nove drenos, são oito drenos que ele tem, todos os oito drenos começaram a dar vazamento, aí foi feita a manutenção, todos os o-rings ali do dreno estavam com problemas, só um substituído resolveu. Cheguei aqui no hangar, nós temos um helicóptero aqui, ele está com vazamento, a princípio no ringue do dreno está vazando, e também no tanque, eu detectei que tem um vazamento no tanque, parece que aquela vedação do tanque, aquele que é de PRC, parece que está vazando ali, e como se não bastasse, tem outro avião nosso ali vazando também, no hangar parado, não tinha vazamento, eu vou mostrar aqui. Tem vazamento, ele chegou de voo, parou no hangar aqui, eu verifiquei que tem um vazamento de combustível também, vou abrir aqui no filtro de combustível, aqui tem um filtro, a gente drena, simplesmente derreteu o anel de vedação, e um ringue que vai aqui, derreteu literalmente o anel de vedação. O helicóptero ali teve o último abastecimento em Catalão, Goiás, esse avião que eu mostrei aqui vazando, foi abastecer de Uberlândia, em Minas Gerais, o último abastecimento, e o mais grave, aconteceu uma pânica comigo, misteriosa, eu chegando de voo, e comecei a perder potência em ambos os motores, ambos os motores perdendo potência, como se estivesse faltando combustível, eu levava as manetes de potência para o regime de cruzeiro, os motores queriam se apagar, faltando, não dava fluxo, eu reduzia a potência e consegui voar com a potência reduzida. Graças a Deus eu consegui pousar, achamos que o problema fosse nas controladoras de combustível, o pessoal de Goiânia, de oficina muito conceituada, veio, retirou as controladoras, retiramos as bombas elétricas e mecânicas, foi feita uma revisão geral em tudo, o mecânico veio, instalou tudo novamente, a oficina, e a pane continuava. O pessoal retirou mais uma vez as controladoras de combustível, achou que pudesse ter algum erro ali, levou de volta na bancada, tudo estava certo, foi montada de novo a controladora, e a pane não saía, simplesmente, quando se dava a potência, acima de uma certa potência, os motores falhavam, faltava combustível. Foi uma luta enorme para detectar a pane, e a pane era as mangueiras de combustível, que saem do controlador e vão para os bicos injetores, essas mangueiras já se expandiram internamente, parece que diminuiu o diâmetro interno. Eu nunca ouvi falar uma coisa dessa, as mangueiras dentro da validade, em ambos os motores, elas simplesmente se expandiram internamente, e diminuiu o fluxo de combustível. O diâmetro ali ficou bem menor do que o original, parece que esse combustível, sei lá o quê, deteriorou essa mangueira, e eu perdi a potência em ambos os motores. Uma tragédia não aconteceu, porque eu já estava próximo do destino, quando isso aconteceu. O pessoal lá da oficina, da injetora, não conseguiu resolver a pane, e eles desistiram, chamei um outro mecânico, ele teve a ideia de verificar as mangueiras, e estava acontecendo isso. Então, o que a ANAC vai esperar para tomar providência com relação a isso? Esse barum que caiu agora lá em Marte, o que aconteceu, essa parada de motores, foi uma mangueira deste combustível, que esse combustível aí, danificou a mangueira? Aconteceu aí de expandir essa mangueira, diminuir o diâmetro interno, e aconteceu como aconteceu comigo? Graças a Deus eu pousei, nós conseguimos resolver a pane, e eu estou com medo de decolar, gente, sinceramente. Com todas essas notícias que estão tendo aí, de vazamentos de combustível, esses problemas aí, eu realmente estou com medo, de decolar qualquer avião novamente. E a ANAC nada está fazendo. Pelo que eu vi a nota dela aí, só se esquivando de achar uma solução, jogando responsabilidade para nós operadores, naquela nota ela não disse nada, para mim aquilo. Então vamos esperar cair mais aviões, por problemas em combustível? Talvez não seja, seja só coincidências, talvez tudo isso aí que está acontecendo. Mas eu acho que é muita coincidência, para realmente não ter problema nenhum com esse combustível, que está por aí, gente. Então fica o alerta, eu tive um problema de perda de combustível, de perda de fluxo de combustível, o problema foi mangueira que se expandiu, e diminuiu o diâmetro interno, eu nunca tinha visto isso, em 32 anos de aviação, nunca vi. e essas coincidências tudo vazando, porque havia um vazando combustível, algo está acontecendo, ficou o alerta.